Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinho Sem nada a entender Mas um certo dia, como outro qualquer Desses que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu quem te sustento e te ajudo Sou eu mesmo, Deus nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão e te ajudo a avançar É o meu tempo certo de fazer É o meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade e de poder Uai, seu app de vídeos curtos